Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br É o seguinte, olha o que aconteceu. Jéssica Alves, ex-Quem Humano, lembra que o Quem Humano virou a Jéssica Alves? Pois é, ela sofre infecção e é obrigada a fazer nova cirurgia, fez cirurgia nova para corrigir um buraco no rosto, que sirva de alerta para você em casa também. Jéssica Alves ficou com um buraco no queixo. Jéssica, que antes era conhecida como Quem Humano, passou por um procedimento estético. A ideia era deixar o queixo um pouco... menor. Porém, ela teve uma infecção. Vale ressaltar que, segundo a apresentadora, o procedimento foi feito em um salão de beleza por um profissional sem experiência. Jéssica Alves está mais do que acostumada com plástico. Ao todo, já são mais de 80 cirurgias. A busca pela perfeição acabou trazendo uma certa frustração. Porém, nada que a fizesse desistir. Quando esteve no Brasil visitando sua família, o TV Foma conversou com Jéssica sobre as recentes mudanças. E fiz um procedimento estético também, que só existe aqui no Brasil. Fiz uma bioplastia corporal. Estou amando. Você pegou aqui nas suas belas curvas? Significa que é por aqui que você fez? Exato. Fiz um quadril Kardashian com o bumbum da Jennifer Lopez. Isso é o mais importante. Você está radiante, está feliz, está se sentindo bem. Eu acho que não existe nada que supere isso, né? Que seja mais importante que isso. Exato. Mas, peraí, está recém-operada assim? Tão plena? Tão tranquila? Na verdade, eu sou uma mulher biônica, né? Meu corpo recupera e cicatriza muito rápido. Esta é o mais importante. Esta é a a a a a a e Ela é a a a Tchau, tchau.